E aí galera, beleza? Matheus aqui de novo, trazendo mais uma receita pra vocês, apimentada, o que a gente vai fazer hoje é um kimuchi, é uma ramificação do kimchi, que é coreano, e esse é japonês que a gente vai fazer. Ele é um pouco mais fresh, ele fica um pouquinho menos fermentado, mas cara, é um soco maravilhoso sabor, vocês vão gostar. Vamos pra vinheta! Galera, vou apresentar pra vocês tudo que a gente vai usar aqui pra poder desenrolar o trabalho, beleza? A gente vai precisar de uma GNzinha, tá? Pra gente colocar nossa selga aqui, a gente vai fazer todo o processo dela, vou ensinar vocês aqui. Vamos precisar de um pilãozinho, quem não tiver pilão pode fazer na faca mesmo, bate no liquidificador, mas o importante é o final e a forma de fazer ele, que vai dar bem certo e fica bem legal. A gente vai estar utilizando aqui também, shoyu, semente de coentro, tobojan, pimentinha fermentada japonesa maravilhosa, vamos usar um fiozinho de óleo de ergelim, que vai ficar bem legal também. Vamos utilizar aqui os nossos legumes, vai ser cebolinha, cenoura, já descascadinha já, dá uma agilizada, descasca rapidão, vocês sabem como é que faz. Um rabanete, beleza? Rabanete eu acho ele mais saboroso do que o nabo e ele tem um pouco mais, ele é um cheirinho um pouquinho mais forte, mas na fermentação ele não aparece tanto, porque tudo vai dar um sabor só, tudo vira uma coisa só, beleza? Deixei um descascadinho, mas vou descascar o outro pra gente usar na receita também, tá? Gengibre, pedacinho pequeno, tá? E usa aqui galera, uns seis dentes de alho, eu acho legal o alho, quanto mais alho melhor, mais saboroso, a gente vai fazer uma pastinha com ele que vai entrar muito bem, beleza? Eu vou então começar ensinando uma pastinha, a gente vai fazer uma pasta de alho, gengibre e semente de coentro pra vocês começarem a temperar qualquer coisa na casa de vocês, vocês podem fazer ela e também até pra outras receitas. Pega lá, semente de coentro é uma especificidade que é muito pouco usada, mas é muito saborosa, ela dá uma picância que é diferente da picância de pimenta e não é ardido, é algo muito específico que até eu não sei decifrar, mas eu gosto muito desse sabor, coloca ela aqui, galera, uma dica, gosto muito de usar pilão, isso aqui é adaptação minha mesmo por conta do movimento, porque a gente precisa fazer, e quanto maior o movimento de alavanca, tu não faz tanta força assim, então eu coloco aqui ó, e só de massagear ele aqui ó, e moer, ele já se moe todo e vira pó, beleza? Ele já vai se estraçalhar todo, ele vai ficar assim, é muito rápido, eu acho um pilão legal, a gente tem mãe, mãe tem pilão em casa, pegue o uso dela, vai dar boa, fica bem legal. Se não conseguir, coloca num saquinho, amassa, bate assim com a faca, ele vai quebrar, dá pra você fazer diferentes formas, em liquidificador ele também tritura, então várias formas pra se fazer. Eu tô te mostrando uma forma mais rudimentar, porque a minha base é cozinha japonesa e eu tenho uma estrutura de cozinha tailandesa, então eu gosto muito de técnicas rudimentares. Tá aqui galera, beleza? Separa ele aqui, deixa ele aqui no cantinho, vamos usar ele depois, não precisa triturar tão bem não, deixa uns pedacinhos que isso aqui vai dar um sabor legal. A gente vai vir aqui ó, com os nossos alhos, beleza? Como a gente tinha mostrado antes pra vocês, a técnica do alho é o seguinte, tu vai pegar, dá uma batidinha nele, dá uma batidinha nele aqui ó, e ele vai se amassar todo ó. A gente vai ter um alhozinho pra cortar em casa, fácil, fácil. Aí eu vou colocar ele aqui dentro. Uma dica pra vocês, caso vocês tenham um pilão, queiram fazer, do começo é muito difícil, você vai demorar muito pra amassar tudo ele. Então galera, dá uma picada nele ó, igual o que vocês estão fazendo aqui ó, bate, aqui ó. Separou? Separou? Dá uma picadinha nele a grosso modo tá ó, de qualquer jeito mesmo, não tem problema. Em casa não tem que ficar segurando, querer botar técnica, se quiser treinar, evoluir, sozinho é bom. Mas essas receitas não precisa tá? Desce o braço mesmo que vai ser amassado, é rapidão. Beleza? Picou tudo, pega isso daqui dentro do pilão. Ou liquidificador se vocês estiverem em casa tá? Gengibre. Gengibre pega uns dois dedinhos, dois por dois, faz tipo um quadradinho ó, dois, dois. Quer ver? Ó, dois, 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 dois. Parou aqui, corta galera, de qualquer jeito também, mas tenta picar ele, vocês vão quebrar todas as fibras do gengibre. Porque ele tem muita fibra, ele é um algo bem enterroso, bem fibroso, mas é muito saboroso de usar gengibre pra tudo. Tá? Pegou isso daqui ó, dentro do pilão de novo. Beleza? Separamos aqui. Agora galera, a gente vai entrar em time-lapse aí, que eu vou fazer rapidão pra vocês verem. Mas liquidificador, vocês vão fazer isso aqui em 30 segundos. É que eu sou louco mesmo, sou chato, vou segurar o Lucas aí ó. Vamos dale. Começou a triturar galera, dá uma olhada, ficando bem quebradinho. Essa é a ideia, macerar, sair esse líquido. Eu gosto muito do pilão, porque a energia manual que você coloca é diferente de uma máquina. E na energia manual, aqui a gente consegue extrair todo o sabor dele na pedra, tirar ele daqui e jogar. Muitas vezes no liquidificador é difícil de tirar os cantos e mexer. Então aqui é mais concentrado, é mais sabor em cima de sabor. Eu acredito que dá muito aquela explosão na boca das pessoas. E é isso que eu busco, sempre. É o fator uau, tá ligado? Agora, volta aquela semente de coentro que a gente moeu pra cá, pra completar a pastinha. E ó. É isso aqui mesmo, tá? A pastinha é bem rústica mesmo. A gente já tá chegando na finaleira dela aqui. Mostrar pra vocês a pasta de gengibre, alho e semente de coentro. Que na minha opinião, pra esse prato é animal. Galera, é isso aí, tá? Uma pastinha. Vai ter uns pedacinhos mesmo. A intenção é essa, é algo rústico. A fermentação vai dar uma dilacerada nela e vai ser bem legal no meio, tá? Vamos lá. Esse daqui, galera, é o primeiro passo pra gente poder começar o nosso kimuchi, nosso kimchi. A nossa fermentação de acelga. A gente separa o nosso tempero que vai dar a alma dele, né? O que vai dar aquele... Que a gente vai respirar, aquele herbal. Agora, começando aqui, a gente vai pegar cenourinha, tá? Pegar uma debazinha aqui. Tá bem afiada. Essa daqui é minha companheira de anos aí. Aqui, ó. Quatro dedinhos, tá, galera? Cortou. Beleza? Separa. Aqui, ó. Beleza? Corta no meio. Certo? Pra ficar mais fácil. Fica uma base melhor pra cortar. Agora, a gente não só fatias. A ideia é ser julienne mais grossa. Ela vai ficar um pouquinho mais grossa, porque a gente vai tirar assim, ó. Essa é a ideia. É um palitinho. Parecendo uma batata. Pode ser mais fino. É legal também. Vou cortar pra vocês verem. Vou fazer rapidão. Vocês vão pegar qual que é. Eu tô mostrando aqui, ó. Mais grosso modo, usando as coisas mais grosseiras que eu tenho, pra mostrar que a gente também faz as coisas com o que a gente tem em casa. E geralmente a gente tem coisas de manha, assim, fácil de se usar, seja um pilão, algo. E também uma faca mais grossa, não importa. Você consegue fazer uma faca mais fina. Dá um jeitinho, devagarinho, com cuidado, ó. Puxando a faca, cortando de leve. Sempre com carinho. Tratando o alimento com respeito também. Porque é isso que é a essência do alimento, do cozinheiro. Tratando o alimento com respeito. Nossa julienne grossa, certo? Não tem problema de ficar assim. Não tem problema de ficar assim. Não tem problema, tá? Se soltem, cozinhem, façam. Isso daqui vai virar algo maravilhoso. Reserva, tá? Vamos aqui pro rabanete que a gente já deixou bonitinho. Corta no meio ele aqui, ó. Cortou, deitou. Ele vai ficar, ao invés de ficar assim difícil, ele vai ficar pra baixo, tá? Ó. Usa menos, tá? Senão ela vai roubar toda a cena. Ela é muito saborosa, é muito forte. Mas tem que tomar cuidado, tá? Rabanete é muito bom, gente. Tem muita coisa de rabanete que dá pra fazer. A gente pode trazer alguns sukemonos, que é conservas também japoneses, né? A gente pode trazer de rabanete pra vocês, pra vocês verem. Vamos lá. Agora a gente vai vir com a cebolinha também. A cebolinha é importante, dá muito sabor. O que a gente vai fazer aqui, ó, é o seguinte. Deixa ela assim. Pega a faquinha aí, ó. A gente vai pegar ela de ladinho. Deixa a faca deitadinha aí, ó. Tem que ser grande mesmo, ó. Não precisa ser pequeno, não. Pode ser grande, de qualquer jeito. Mais chanfrado, fica mais bonito, ó. Tá? Ó. É esse efeito que eu acho legal também, ó. Quando fica assim, ó. Rasgado. Parece que foi rasgado, ó. Então a gente vem aqui, ó. Deixa todos os cortezinhos bem bonitinhos. Rústico mesmo, tá? Não precisa tanta delicadeza nisso. Pega a cebolinha e separa e reserva junto com a cenoura e o nabo, que é o nabo não. Rabanete que nós deixamos aqui. Agora a gente vai pra selga. A gente vai cortar ela no meio, galera. Beleza? A gente vai dividir ela assim e a gente vai tirando mais fácil. Seria legal também tirar essa travinha aqui, ó. Que aí as folhas se soltam naturalmente, ó. Aí aqui também. Separa no cantinho. Tu vai ter as folhas da selga todas soltinhas. A ideia aqui agora é a gente pegar e fazer um processo de osmose, de salgamento pra desidratar total. A gente vai pegar um bol. Beleza? No bol a gente vai dividindo as folhas. Abrindo elas. E cada vez que você abre e faz uma camada, assim, com três, quatro, a gente vai jogar uma mãozada de sal grosso. O sal grosso, ao contrário do sal fino, ele não vai agressivar tanto na desidratação. E vai manter um alimento bem legal. A gente colocando as... fazendo por camadas, colocando o sal, colocando a folha. A gente vai fazendo uma forma dela ir salgando em cima, embaixo, em cima, embaixo e toda ela vai salgar. Ela vai perder líquido e ela vai ficar até mais resistente à pimenta, aos condimentos que vão vir em cima dela. A absorção dela também vai ser maior. Então, foi bem fácil de fazer. É só fazer bem separadinho com o sal no meio. Pega todas as partes, galera. Todas as partes são excelentes para se usar. Não importa se está grande ou se está pequena. No final, tudo vai virar o quentio, o kimuchi, que a gente faz aqui. E fica muito saboroso. Galera, acabei esquecendo. Um pouquinho da água é essencial para ele, pelo menos o sal, andar em todo, toda ela para poder desidratar bem. Então, jogando a água, o sal vai dar uma derretida e vai auxiliar ele a desidratar mais fácil. Seria legal vocês conseguirem colocar algo para prensar ele. Porque quando prensa, ele não vai ter contato só com o sal e a desidratação vai acontecer muito melhor. Então, coloca aqui, galera. E dá uma apertadinha. Pega algo pesado e coloca por cima. Se você não tiver, só dá uma boa apertadinha e está tudo bem também. Vai funcionar. Vou reservar no cantinho e a gente já continua a receita. Galera, depois de salgar, ela ficou ali quase uma hora, uma hora e meia salgando. Soltou bastante água. Peguei para lavar. Vocês podem perceber que a resistência dela ficou mole. Ela estava dura. Ela perdeu os líquidos. E quando a gente aperta, a água sai. Então, a técnica aqui, a brincadeira agora, é você juntar tudo e tirar o excesso de água. Apertar mesmo. Tirar, ó. Apertou. Isso aqui, cara, em casa, manual, receita que você tem que fazer com as mãos, é muito gostoso. É muito bom. Façam. Façam que é muito bom. Vai lembrar da mãe de vocês, da avó de vocês cozinhando. A comida é feita de verdade, assim, sabe gente? Vamos lá. Tem uma técnica japonesa que uma vez me ensinaram que é o seguinte, você vai dobrar aqui, coloca as duas mãos e, ó, aperta. Bem firme. Galera, com o sal, tudo, olha a água que saiu aqui. Claro, já tirei um pouco, dei uma lavada antes, mas, ó, despremer ele, o quanto ele sai, ele perde de água. Isso daqui a gente não quer na nossa receita, que vai atrapalhar a fermentação. A ideia da fermentação é que só aqueles líquidos fermentando, não em excesso, não ao menos, mas que envolva toda a selva para dar aquele sabor gostoso de verdade. Vou passar para o lado aqui, tá? Aqui. A gente já tem tudo bem apertado, tá? Ó, sequinho, ó. Tem pouquinha água, se sair, sai pouca coisa, tá? Também não precisa deixar o negócio sem nada de líquido, tá? Mas não em excesso, por favor. Separa aqui do ladinho, pega ele aqui, ó, e corta em, assim, ó, pedação mesmo, tá? Não tem problema, ó. Ó. A ideia é que esses pedações depois você puxe, corte pouquinho, separe, faz da forma que você preferir. Mas a ideia é essa daqui, ó. Fechou? A gente vai voltar aqui com a nossa GN, beleza? Tudo para dentro da GN. A base da receita é o seguinte. Eles usam, basicamente, nampla, que é um fermentado de peixe. E usam também farinha de arroz, que daí ajuda na fermentação, da vida microbiana, que ela vai ajudar a fazer a fermentação. Só que aqui, a gente, como a gente trabalha em um restaurante, a gente tem que fazer uma praticidade, algo mais fácil. A gente tá usando dois fatores fermentados já. Eles já são fermentados que vão nos auxiliar. Que é a Tobodian e o nosso shoyu. Então, a gente vai pular essa parte. É um hack, uma brincadeira, uma adaptação para que seja um sabor próximo, mas tão bom quanto. E a Tobodian e o shoyu são itens fermentados. O shoyu é a fermentação de soja, a Tobodian é a fermentação de pimenta. Isso vai cair já fermentando tudo. Então, vamos lá. Vocês vão pegar a pastinha mistério aqui, a pastinha de coentro, alho e gengibre. A gente vai separar para cá. O que eu falei de vocês extrair o máximo, seja de um liquidificador extrai, mas a gente acaba perdendo. Aqui a gente consegue tirar tudo. Todos os líquidos. Tudo que tem. Você aproveita ao máximo o sabor aqui. A gente vai separar ele e vai começar a mexer com o sabor. Assim. Passar em todo ele. Tá? A gente vai vir com o Tobodian. Tá? Tobodian, galera. Vamos usar umas duas colheres. Cuidado com a pimenta. É forte. Quem não gosta usa menos. Quem gosta usa mais. Mas a ideia é ter pimenta. É a selga apimentada. Duas. Uma. Duas. E como a gente gosta demais. Três. Agora é com as mãos mesmo, tá? A ideia é massagear tudo e pegar de uma vez só. Vamos entrar com isso daqui, tá? Logo após a selga está toda passada na pimenta. Então vocês vão colocar a mão mesmo. Mexer. Vambora. Ó, ela vai pegando a coloração de vermelha. Ficando linda. Vai absorvendo. O líquido que ela tinha, ela não vai ter mais. E o que ela vai absorver vai ser o da pimenta, né? E olha a coloração dela. O cheiro dela, o cheiro da pimenta é forte. O cheiro pega. Cuidado, galera. Não usem tanto, tá? Agora lava um pouquinho da mão. Pra continuar aqui a trabalhar com ela. A gente vai voltar agora no show e usa meia xícara. Vamos com meia xícara. Não deixa tão acoso assim. Mas use shoyu pra substituir o sal. A gente já colocou sal pra te salgar. A selga tem sal. Se colocar mais, vai ficar salgado. Acerta um pouquinho depois, tá? Shoyu. Beleza? Dois agentes fermentadores vão entrar muito bem aqui. Vão dar uma coloração boa. Vão dar um sabor bom. E vai acontecer a fermentação da forma que a gente quer. Agora a gente vai entrar com os nossos itens que a gente deixou separadinho já. Virando. Ah, mas tá muito grosso. Ah, isso daqui o ácido vai... A fermentação vai cozinhar isso daqui. Vai ficar bem mole. Bem gostosinho, tá? Mexeu aqui. Galera, como a gente mexeu com a mão e ficou grudado na mão. Eu aconselho sempre pegar um pouquinho a mais, tá? E joga de volta. Porque acaba perdendo. Daí a receita não fica tão da forma que é. Beleza? Passou aqui. Vamos colocar um fiozinho de óleo de gergelim só pra dar um sabor legal. Um pouquinho mais de churro. Meia da meia xícara, tá? Um quarto da xícara. A intenção não é ficar escuro, ó. Ele fica vermelho, avermelhado. Fica uma coloração bonita, galera. Então puxou aqui. Dessa forma, reserva, deixa no cantinho. E agora a gente vai pegar o vidro de compota pra vocês poderem fazer a fermentação. E eu vou explicar um pouco mais sobre a fermentação. Voltamos aqui. Esse vidro a gente encontra em qualquer casa de utilidades. Tem que ter tampa. Tem que vedar. Tem que selar. Porque a ideia da fermentação é o quê? A gente não pode ter contato com o oxigênio. Se ele tiver oxigênio, ele vai respirar. Se ele respira, não há fermentação. E pode até atrair outros tipos de bactérias e vai mofar, vai estragar. A gente quer fermentação. Então é ele travado. Vamos lá. A gente vai passar todo o nosso material que a gente já deixou pronto pra cá dentro, tá? E aí vou ensinar algumas técnicas pra gente poder fazer. Beleza? Galera, a ideia aqui é pegar todo o tempero que a gente usou e colocar pra dentro do pote, beleza? Então, ó. Raspem até a última gota, o tempero. Isso daqui que vai dar todo o sabor do seu kimchi pra ele ficar bem gostoso, tá? Agora a ideia é o seguinte. A real é aqui. Quando a gente for fazer a nossa fermentação, ele tem que estar... Não pode estar com essas lacunas que tá aqui, ó. A gente vai socar ele. Ele vai ter que ficar bem socado ao fundo. Então pega alguma coisa aí, ó. Empurra. Empurra. Vocês podem ver que o líquido vai começar a pegar em tudo. Então, abaixa bem, ó. Dá uma boa socada. É essa a ideia. Por que que a gente tá fazendo esse tamanho dessa receita? Um pouquinho e o pote grande. A fermentação em si, ela gera gases. Então, como vai tá vedado, vai tá selado, ele vai... Você pode abrir uma vez ao dia e fechar de volta pra não haver explosões. Ou qualquer coisa que seja recorrente. A ideia aqui é poucos dias de fermentação. Diferente da fermentação coreana, a japonesa é mais fresh. Como eu disse no começo. Ela é poucos dias fermentando e o sabor é um pouco mais de boa. Já o coreano é uma pancada tão forte porque ele é muito ácido, muito apimentado. O gosto é forte, é um pouco mais salgado. É a ideia deles. Mas o japonês não. É algo mais sutil. É um tsukémono também, digamos assim. Tirar todo o ar que tenha nele. Então o ar vai sair e vai ficar tudo bem embaixo do molho. Essa é a ideia. Beleza? Ele fica bonito. Olha o desenho de toda a selga com o molho em volta. Certo? A gente vai vedar bem, tá? Fechou. Isso daqui agora vai ficar durante dois dias fora da geladeira. Deixa em um lugar longe de calor, umidade e longe de luz. Deixa ele num cantinho, reservadinho. Vai lá. Abre, olha, fecha. Liberou o gás. Ele volta a fermentar. Ele vai começar a sair bolhas. E vai começar a aparecer. Quando você vê um líquido aqui embaixo, aí ele vai estar com uma coloração e um sabor muito legal. Ele vai dar uma acentuada. Você vai ter uma selga gostosa pra comer por bom tempo. Cara, isso aqui dura. Isso aqui dá sabor. Isso aqui você pode fazer um arroz refogado, comer com uma carne, acompanhar uma salada. O que a sua mente imaginar. Porque a cozinha não tem limitação. Então tu pode misturar uma cultura com a outra e desce o braço, mas não vai misturar com a gente doce de leite e morango em cima do sushi. De resto, pode fazer, galera. Mas a ideia é essa. É algo menos fermentado, mais fresh, mais gostoso e que também é saudável, tá? Apesar de ser uma bactéria, é uma forma de fermentação. É algo gostoso e saboroso. Façam. Isso daqui é saudável pra gente. Valeu, galera. Esse aqui foi o ensinamento de hoje. Esse daqui foi o Kimuchi. Estilo japonês mesmo. Vamos dar ali, vamos fazer. Compartilha, comenta. Segue a gente lá no Instagram. O link vai estar aí. Segue o Canal São Chefs. Segue o Zephir. Segue o Amari, que a gente trabalha lá. Venham visitar a gente em Itajaí. Venham experimentar a nossa comida. Que a gente tem bastante loucura, assim, pra vocês verem. E algo de verdade pra vocês comerem, tá? Comida raiz, comida com coração. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.